Olá, vamos iniciar essa apresentação sobre gramática de grafos com substituição de hiperaresta e na última apresentação a gente esboçou um pouco esse procedimento, esse algoritmo e agora a gente vai entrar na etapa de análise de complexidade então a gente vai olhar um pouco sobre a complexidade desse algoritmo alguns detalhes sobre ele e apresentar alguns outros resultados Bom, seja n o tamanho do grafo de entrada g barra, a cada chamada do procedimento derive com os parâmetros a, que é nosso lado esquerdo da regra, e g, que é o grafo com as portas via uma TVR, g será um subgrafo de g barra Bom, afim que a gente faça repetições de chamadas de derive com os mesmos parâmetros a gente fique chamando para o mesmo A e grafo G todos os resultados das chamadas para derive devem ser mantidos em uma lista que então é verificada antes de cada nova chamada ou seja, quando ele vai realizar uma nova chamada, ele verifica nessa lista se eu já fiz a verificação para esse subgrafo e para essa regra A, né? então ele não repete esse procedimento isso já é um modo de otimizar o processo de verificação então agora a gente vai discutir um pouco sobre a complexidade desse algoritmo derive olhando linha a linha porque qual é o objetivo desse passo agora? agora a gente entender se esse algoritmo é polinomial ou não e se ele não for polinomial, qual é a parte do algoritmo que tem gargalo o que é que faz com que ele não seja, tá bom? então vamos olhar aqui essa primeira linha e o que é que ela fala? ela diz o seguinte se A deriva o grafo G, né? que tem as portas via uma TVR em um passo, né? em um procedimento então retorne true ou seja, retorne verdadeiro porque a gente consegue chegar no grafo que a gente queria porque o objetivo é esse é conseguir derivar a partir de A o grafo G se a gente consegue um passo, ok então o que a gente pode analisar? o número de regras em R lembrando que R é nosso conjunto de regras ele é constante ele não é um valor infinito ele não é um valor que varia ele é um valor constante você começa com o número X de regras e o número máximo de versos em qualquer lado direito é K ou seja, a largura de G então no máximo eu posso ter um grafo para substituir de tamanho K eu não posso ter mais do que isso então se a quantidade de versos que eu tenho no meu grafo G for maior do que K certo? ou seja, se o lado direito da minha regra ele tem quantidade de versos menor do que o meu grafo que eu quero alcançar eu não consigo fazer essa derivação em um passo é impossível eu vou precisar de mais etapas para poder conseguir chegar dele tá bom? então ao todo a decisão dessa linha 1 leva tempo O log de N uma vez que cada versos de G é representado por bits O log de N ou seja, se a gente for olhar ela é logaritma e a gente oculta isso mas é log de N na base 2 tá? então esse passo da linha 1 é logaritmo então até então a gente tem a gente não tem problema nesse algoritmo então vamos olhar a segunda linha então é o passo que se a gente não consegue derivar em um passo então a gente precisa verificar se a gente consegue derivar em mais passos certo? e lembrando se a gente for recordar isso é reflexo daquele lema que a gente já verificou tá? a gente sabe como é que executa como é que analisa essa derivação em mais passos tá? então vai existir algum hipergrafo H onde os versos de H é um subconjunto dos versos de G certo? e a gente vai ter o conjunto das hiperarestas de H que elas variam até M e a gente vai ter nosso conjunto de portas também onde a gente tem esse I que varia de 1 até M tá? então como a gente sabe as portas são dadas para cada hiperaresta então se a gente olha a linha 4 se a gente lembrar a linha 4 é parecida com a linha 1 H não poderá ter mais que um número fixo de hiperarestas e não mais do que K vértices tá? então vamos olhar direitinho a gente tá dizendo aqui H não poderá ter mais que um número fixo de hiperarestas certo? e não mais do que K vértices não mais do que K vértices porque a gente não pode ultrapassar a quantidade de vértices do meu grafo né? e como os versos de H estão contidos nos versos de G os versos de H são limitados por N vértices certo? porque a quantidade de vértices que G tem é o meu limite que a quantidade de vértices que H vai ter portanto existe um número polinomial de possibilidades para H tá? porque se a gente é limitado por um polinômio em função de N tá? então até aqui também a gente tem que que essa linha ela é polinomial vamos olhar a linha 3 a linha 3 ela é a gente vai trabalhar em cima do subgráfico para fazer aquelas chamadas recursivas para analisar porque cada subgráfico desse vai ser a substituição de uma hiperaresta tá? para mostrar aquela igualdade de G com H então a gente precisa buscar todos esses subgráficos e aqui a gente tem um gargalo porque aqui o número de possibilidades é em geral exponencial tá? porque se a gente está olhando todos os subgráficos de G esse procedimento pode ser e em geral é exponencial então aqui a gente tem o nosso primeiro gargalo de análise do nosso algoritmo porque se a gente está querendo verificar se ele é se ele é polinomial ou não aqui a gente já tem a primeira ideia de que ele não é polinomial tá? mas vamos continuar analisando as outras etapas do algoritmo então na linha 4 como a gente tinha até comentado que ela é tem uma similaridade com a linha 1 porque aqui também a condição é A derivar H em um passo então ou seja eu fiz todas as substituições em H e agora eu consigo derivar ele um passo então de fato eu consigo derivar a regra A para chegar em G tá? então a análise é similar ao que a gente fez na linha 1 da complexidade dela vamos para a linha 5 a linha 5 exatamente é eu verificar depois que eu fiz as substituições desses subgrafos dos meus hipergrafos se G é igual a H então isso é uma verificação de igualdade não de zoomorfismo então é polinomial tá? e a linha 6 é a chamada recursiva que em tese é uma passagem de parâmetro então portanto é linear né é é linear de passagem dos parâmetros então de fato o algoritmo todo o gargalo está na linha 3 porque é exponencial ou seja o que impossibilita de nosso algoritmo ser polinomial tá? e se a gente for analisar algumas outras coisas o fato dele ser exponencial recai tanto na linha 6 certo? quanto na linha 5 porque derive vai chamar pra cada subgrafo desse certo? claro analisando a repetição mas ele vai chamar pra cada subgrafo desse e pra cada um a gente vai ter que fazer essa essa verificação de igualdade que é com a substituição do hipergrafo então assim se eu tenho uma quantidade exponencial isso também explode então a gente precisa resolver em tese a gente precisa conseguir que essa linha não seja exponencial pra garantir que o o o algoritmo de certa forma seja polinomial mas vamos seguir portanto este algoritmo só poderá ser implementado em um tempo polinomial se somente se os subgrafos que são gerados na linha 3 forem limitados por um polinômio basicamente o que a gente já tinha falado antes tá vamos falar um pouco de conectividade de grafos só pra poder relembrar um pouco que vai ser rápido só pra relembrar um pouco o que são esses conceitos porque a gente vai passar pra um lema que envolve componentes conexas e pra não falar de componentes conexas sem ter dito nada antes eu trouxe rapidamente esse conceito só pra poder nortear tá bom então seja g um grafo dois vértices v e h de g estão conectados se somente se um caminho de v para w existe um caminho v para w ok então tem uma aresta ali e um grafo g é conexo se somente se dado um par qualquer de vértices v e dado em g existe um caminho de v para dado tá então vamos olhar aqui rapidinho esses dois exemplos então o nosso grafo do lado esquerdo ele é um grafo conexo porque se eu pegar qualquer vértice aí eu consigo chegar se eu quiser ir de v1 até v6 eu consigo v1 até v5 v2 até v4 e assim sucessivamente então esse grafo ele é conexo já o grafo que eu tenho no meu lado direito ele não é conexo porque por exemplo se eu quiser um caminho de v1 até v4 eu não consigo chegar então esse grafo não é conexo e a gente tem o seguinte uma componente conexa de um grafo é um subgrafo conexo de maior tamanho possível o que isso quer dizer quer dizer o seguinte se eu tentar adicionar mais um vértice para aumentar eu não consigo porque não existe caminho até ele eu pego uma componente tento adicionar mais um vértice chegar nele eu não consigo nenhum outro vértice eu consigo então ela é a de maior tamanho possível ela é uma componente conexa desse grafo tá então agora vamos para o lema o autor traz esse lema para poder a gente ter a dimensão sobre a relação desses grafos com as componentes conexas e eu vou fazer um breve abuso de notação em alguns momentos que é o seguinte por exemplo v de linha menos v1 até vr isso é o grafo menos as portas tá então eu vou usar muito esse termo para poder não ficar repetitivo e carregado a fala em notação tá bom então sejam g e g linha grafos e seja h um hipergrafo com hiperaresta y e seja v1 até vr pertencente aos vértices de g se g se g é igual a h a partir do momento que eu substituo a hiperaresta y por g então toda componente conexa de g sem as portas é também uma componente conexa de g sem as portas tá bom então o que é que esse lema está querendo dizer vamos tentar entender um pouco antes de chegar na demonstração vai ser uma demonstração simples vai ser mais uma ideia da demonstração mas o que é que ele está querendo dizer verifique que g é o grafo quando eu insiro g linha em h quando eu substituo g linha em h tá então ele está me dizendo o seguinte se eu tenho uma componente conexa em g linha ela também g sem usar os versos das portas tá então se ela já é lá quando eu substituo ela continua sendo em sentido é isso ou seja ela já era lá em g ela vai continuar sendo em g tá então vamos para a demonstração uma afirmação que eu tenho é o seguinte toda componente conexa de g linha está contido em algum componente conexa de g tá eu já afirmo que isso é verdade então o que a gente deseja mostrar é que sempre que dois vértices uv pertencente a v linha sem as portas são conectados em g sem as portas também são conectados em g linha sem as portas ou seja se eu tenho dentro desse conjunto dos vértices de g linha sem as portas uma componente uma componente né perdão dois vértices e eles são conectados lá em g ou seja eu tenho um caminho que leva u até v lá em g eu também tenho um caminho de u até v em g linha certo então se a gente supor que isso não seja verdade então deve existir uma aresta u v em g ou seja se eu tenho essa aresta eu tenho uma conexão de u pra v eu tenho uma aresta ali né então elas estão conectadas de modo que u pertence aos vértices de g linha sem as portas ou seja uma extremidade está lá e a outra extremidade pertence a h ou seja essa outra extremidade não está em g linha está em h certo porém as arestas de g são compostas pelas arestas de g linha unidas com as arestas de h certo porque eu tinha as arestas de h inserir g linha então unir as arestas de g linha onde qualquer dessas arestas deve envolver vértices da interseção do cônjuto de vértices certo ou seja qualquer uma dessas arestas deve ter um vértice de v1 até vr e portanto não pode pertencer a g menos as portas só que é um absurdo porque a gente iniciou dizendo que esse essas componentes conexas elas estavam lá nesse conjunto então isso é um absurdo então se a gente supor dessa forma contrária a gente não consegue chegar no objetivo que a gente queria tá então de fato toda componente conexa de g linha sem as portas também é uma componente conexa de g sem as portas porque se não fosse a gente precisaria utilizar algum vértice das portas tá bom tá e tudo isso pra quê é isso serve pra gente utilizar nessa proposição que agora vem o que é que essa proposição diz o algoritmo permanece correto se a linha 3 do procedimento derive for substituída pela seguinte sequência então para i que varia de 1 até m temos as componentes temos as componentes conexas c i 1 até c i n 1 de g barra ou seja eu tô pegando as componentes conexas de g barra que é são os vértices sem as portas da mesma forma que a gente tava fazendo no lema anterior e a gente define vi como sendo a união dessas componentes com as portas tá bom e a gente tem ali também um conjunto das arestas pra cada i ele tá contido nas arestas de g ou seja a gente tá pegando arestas que já existem no ar em g então na linha 3.3 a gente fala o seguinte né é a gente tem esses grafos né esses grafos que a gente tá gerando que são baseados nessa união das componentes conexas então vamos analisar a demonstração né todos os grafos na linha 3.3 são gerados corretamente tá então temos que mostrar que com a modificação ainda reconhece os grafos de g barra que pertence a linguagem da nossa gramática esse g caligráfico é a nossa gramática tá então a gente começa é dizendo que na linha 3.3 é os grafos são gerados corretamente tá bom então a gente vai assumir o seguinte que derive passando para o entro a um grafo g retorna a verdade em algum caminho do algoritmo o que significa reconhecer g barra tá então a gente tem é a gente assume nesse ponto isso então como a gente viu anteriormente sabemos que existe um hipergrafo h barra com uma hiperaresta y um hipergrafo h com hiperaresta que vai de y1 até ym e subgrafos de linha 1 até de linha m de g né isso a gente é lembrando do lema que a gente mostrou anteriormente a gente tem isso tal que g barra é igual a h barra substituindo g linha 1 por y1 e o grafo g é igual ao grafo h fazendo as substituições dos subgrafos onde a gente tem que as portas são definidas dessa maneira então como a gente fez na última demonstração utilizando as propriedades sequencialização e paralisação confluência e associatividade a gente tem que g barra vai ser igual a h barra fazendo essas substituições tá e isso é possível por causa das propriedades já apresentadas tá bom então pelo lema anterior a gente tem o seguinte g é igual a g barra h é igual a g barra g linha é igual a g linha ou seja ou seja lembra que no lema anterior a gente tinha para um g g linha e um h certo onde g era igual ao h com a substituição de uma hiperaresta tá bom então a gente tem o seguinte pelo aquele lema que toda componente conexa de g linha i com os versos dele menos as portas também é uma componente conexa de g barra de versos de g barra menos as portas certo então na linha 3.3 como a gente pode ver acima os grafos gi são gerados pela união de componentes conexas e consequentemente os grafos gi também são gerados e portanto a modificação também retorna verdadeiro certo então como a gente mantém a estrutura se já era verdadeiro antes da modificação torna-se também verdadeiro após a modificação então fazer a modificação utilizando componentes conexas se era para retornar verdadeiro continua retornando verdadeiro um problema da modificação desse algoritmo em que a gente ainda não alcança o fato de ser polinomial em todos os casos é que para esse i que vai de 1 até m isso pode ser muito grande então a análise dessas componentes conexas pode também não ser polinomial certo então essa modificação não garante 100% que esse algoritmo agora é polinomial então a gente ainda vai precisar verificar algumas modificações para decidir para mostrar esse algoritmo de fato ele é panomial a partir de agora então a gente tem uma definição a gente vai trazer agora que é a seguinte seja s um número natural dizemos s sep de g a s separabilidade de um grafo g ou seja é o número máximo de componentes conexas de g menos v onde v varia sobre todos os subconjuntos v de g de tamanho no máximo s ou seja o que a gente está fazendo aqui a gente está buscando um limitante a gente está buscando qual é o tamanho máximo dessas componentes que a gente consegue garantir então com essa modificação a gente vai poder analisar esse algoritmo para de fato dizer que se está de acordo a essa separabilidade desse grafo então ele é polinomial então na próxima apresentação vamos trazer no caso eu vou trazer a demonstração dessa proposição ela diz o seguinte seja s a ordem de uma gramática substituição de hiperaresta então a complexidade de tempo do algoritmo conforme a modificação ela é polinomial em n onde n é o número máximo o número de diversos e k é essa a separabilidade do grafo de entrada g bar certo então assim a gente vai trazer a demonstração dessa proposição e concluir com um teorema que mostra que de fato vai ser polinomial e como é a nossa última apresentação vou trazer algumas questões só para poder acrescentar porque o artigo ele ainda tem algumas partes que a gente não vai conseguir contemplar mas pelo menos dá uma ideia um pouco geral sobre outras partes que o algoritmo discute mas a proposição em si de análise de complexidade e modificação do algoritmo para mostrar que ele pode ser polinomial para a derivação dessas gramáticas está demonstrado nessa apresentação o o o o o o